Pessoal curta, se inscreva e ative as notificações para nunca perder o próximo episódio. Em um dia como nenhum outro na trama de um romance, duas garotas viviam em uma mansão. Uma delas tinha cabelos cor-de-rosa e vivia despreocupada, sendo a filha de um marquês. A outra, com cabelos azulados, trabalhava arduamente como empregada, filha de uma concubina. Um dia, o imperador ordenou ao marquês. Envie sua filha para se casar com este soldado. Ele é muito renomado e confiarei nele e em sua família. Ao receber essa ordem, o marquês transmitiu a mensagem para sua filha. Mas ela fugiu de casa porque não queria se casar com um plebeu. O marquês ficou desesperado e sem opções, enviou a garota de cabelos azuis no lugar de sua filha. Eventualmente, o soldado descobriu a verdade. Mas mesmo assim, a tratou bem e um amor verdadeiro floresceu entre eles. Enquanto isso, a filha do marquês conheceu um homem mau nas ruas e passou a viver dias de sofrimento. Um dia, ela encontrou o homem que poderia ter sido seu marido. E encantada com sua aparência, tentou envenenar a imagem que ele tinha da esposa. No entanto, o soldado apenas a expulsou de sua propriedade. Uma jovem acordou e descobriu que havia se tornado a filha de cabelos cor-de-rosa de Ares Horison. Que feitos grandiosos o alto imperador realizou? Perguntou um homem de meia idade a Ares. Ele estabilizou a vida das pessoas, respondeu ela. O homem fez uma segunda pergunta, a qual ela respondeu corretamente. Encerrando a lição do dia, Ares agradeceu ao homem, que se levantou para sair. Ah, estou cansada! Exclamou, perguntando-se onde estava o luxo que havia imaginado. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Lady Ares! Chamou uma empregada do lado de fora. A empregada era Luan, a que acabava ficando com o protagonista masculino no livro. Luan entrou e ficou surpresa ao encontrar uma pilha de lições de casa sobre a mesa de Ares. Ares, ao olhar para o rosto de Luan, lembrou-se de que a Ares original não gostava de estudar e sempre passava suas tarefas para Luan. Graças a isso, Luan acabou se tornando muito inteligente e bem educada. Ares decidiu que não deixaria isso acontecer novamente. O protagonista masculino do livro era alguém que entregava seu coração a uma única mulher e confiava nela plenamente. Isso significava que, para Ares agora, alcançar a vida pacífica que sempre quisera, ela teria que conquistar o protagonista masculino. E já que havia entrado nesse mundo, talvez fosse possível mudar o final original. Ela decidiu que, ao contrário da Ares original, seria linda, justa, inteligente e divertida. E estava certa de que seus últimos seis anos de esforço lhe permitiriam trilhar seu próprio caminho, o de uma nova Ares Horizon. Ares subiu as escadas e entrou em um quarto onde seu pai estava. Pai, chamou, perguntando se ele iria ao Palácio Imperial naquele dia. Seu pai confirmou que sim, pois discutiriam a maioridade do príncipe herdeiro. Ares ficou surpresa ao ouvir sobre um príncipe herdeiro na história. Também se fala em candidatas para a princesa herdeira na conferência, exclamou Ares, um tanto confusa. Seu pai explicou que ela ainda era muito jovem para ser uma candidata, mas esses rumores o preocupavam. O que está acontecendo com o desenvolvimento dessa história? Pensou ela. Está tudo bem. Como eu poderia me tornar princesa herdeira? Disse ela, rindo, tentando tranquilizar seu pai. Isso deveria ser o caso, mas você se tornou uma beleza incrível. Respondeu seu pai. Ares assegurou que não poderia se tornar a princesa herdeira, pois tinha apenas 16 anos. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas estava certa de que não havia menção de Ares se tornando. A princesa coroada no romance original, então tudo deveria estar bem. O pai de Ares havia chegado ao Palácio Imperial. O marquês Orison, um jovem de cabelos loiros, o cumprimentou assim que ele chegou ao palácio. Sua graça, Maris, disse Orison. Parece que o imperador discutirá algo relacionado ao príncipe herdeiro hoje. O homem disse a Mar Orison, que respondeu afirmando que já estava ciente disso. Enquanto caminhavam pelo palácio, o homem perguntou ao marquês Orison o que ele achava sobre o assunto, até sugerindo que sua filha poderia ser uma candidata para ser a princesa coroada. Minha filha é muito jovem, respondeu Mar Orison ao homem. Ela não tem 16 anos? Perguntou o homem em um tom indiferente. Mar Orison tremeu de raiva, dizendo que sua filha era definitivamente muito jovem, considerando que as pessoas normalmente se casavam no início dos 20 anos. Talvez seja a sua filha, Duque, ele disse ao homem. O Duque ficou surpreso ao ouvir tal coisa e se virou para o marquês Orison. Minha filha tem 13 anos, disse ele furioso. Isso é apenas uma diferença de 6 anos em relação ao príncipe herdeiro, respondeu o marquês Orison, sem se importar com o fato de o Duque estar fervendo de raiva pelo que ele acabara de dizer. O Duque se afastou dele, dizendo que sua filha ainda precisava crescer. Minha filha também, meu senhor, insistiu o marquês Orison. Na reunião com o imperador, todos os convidados se sentaram em uma mesa redonda, de frente para o imperador, que estava sentado diante deles. Todos os presentes seguravam uma folha em suas mãos, que informava que o príncipe herdeiro estava prestes a completar 13 anos e teria que escolher uma parceira de dança entre as jovens convidadas para sua cerimônia de maioridade. Sua majestade, Mar Orison falou. — Fale o que pensa, Marise Orison, disse o imperador. — Por que o nome da minha filha está na lista? Perguntou o marquês Orison ao imperador. — Ela é conhecida por sua grande beleza e bom caráter, respondeu o imperador. O marquês Orison fez uma reverência, sentindo-se abatido, pedindo ao imperador que reconsiderasse, pois sua filha ainda era muito jovem. O próximo a levantar a mão foi o Duque que havia entrado com o marquês Orison. — O que foi, Duque Essel? Perguntou o imperador. — Minha filha acabou de completar 13 anos, disse o Duque ao imperador, pedindo que ele reconsiderasse. Os outros homens na sala murmuravam, questionando por que ambos estavam pensando assim, já que todos os outros estavam ansiosos para que suas filhas se tornassem a princesa coroada. A voz do imperador ecoou pela sala, ordenando que parassem, pois suas filhas não seriam excluídas por serem jovens. Nesse momento, a porta rangeu, indicando a chegada de alguém. — Posso dar uma palavra, Vossa Majestade? Veio a voz de um jovem. — Príncipe Herdeiro Aisle, o que foi? Perguntou o imperador ao príncipe, que acabara de entrar. — Ouvi dizer que você está escolhendo uma jovem para dançar comigo hoje. Disse o jovem príncipe, perguntando ao imperador se havia algum problema. Pegando o papel de um mordomo que estava por perto, o príncipe Herdeiro leu o documento, comentando que as jovens eram bastante encantadoras, ao que seu pai concordou, pois ele mesmo havia escolhido cada uma delas. O príncipe sorriu. — Ótimo! Disse ele, informando aos presentes que todas haviam sido escolhidas por seu pai, e que seria um desperdício de tempo excluir qualquer uma delas. — Convidarei todas as jovens aqui para um chá, disse ele, explicando que escolheria sua parceira de dança. Todos ficaram chocados. O imperador ficou um tanto satisfeito com a ideia, e decidiu fazer um decreto real. As filhas do Marquês Horizon e do Duque Essel, junto com todas as outras jovens que eram muito novas, deveriam comparecer a um chá com o príncipe Herdeiro. Enquanto isso, Aiz estava com Luan, que perguntava como um gato havia conseguido entrar na mansão. — Você realmente é incrível, Sr. Roy! Um garoto gritou para um jovem que cavalgava à frente em um cavalo. O acampamento inimigo se moveu de acordo com seus planos garantindo nosso sucesso. O garoto disse. O garoto continuou falando, informando que a notícia da vitória se espalhou, e que Roy estava recebendo muitas cartas. Roy respondeu que havia ouvido falar das cartas, e todas elas exigiam respostas. — Então você está recebendo cartas de pretendentes? Perguntou o jovem. Roy comentou que as cartas eram apenas incômodas, o que deixou o jovem desapontado, pois ele não havia recebido nenhuma carta. — Vamos voltar! Disse Roy ao jovem. — Lugan! Gritou ao ouvir que Aiz havia sido convidada para o palácio. — Você ainda nem teve seu debut, disse Lan. Mas Aiz não estava tão entusiasmada quanto ela. Na verdade, não estava nada feliz. Ela se lembrou da conversa que teve com seu pai anteriormente. Ele havia lhe informado que o imperador havia feito uma lista de candidatas para o príncipe herdeiro, e o nome dela estava na lista. Aiz ficou chocada ao saber que seu nome fazia parte da lista. Ela só queria impressionar o protagonista masculino, e nunca pensou em se tornar uma candidata à princesa coroada. A história original girava em torno do protagonista masculino e do romance com Lan, e um príncipe herdeiro nunca sequer foi mencionado. E agora, pensar que ela era uma candidata? Seu pai também informou que havia muitas candidatas na lista, além dela. — Foi o próprio imperador quem elaborou a lista, certo? Perguntou Aiz a seu pai. — Não deveria ser apenas uma questão de estar na lista? — Esse não é o problema, respondeu seu pai com preocupação estampada no rosto. Ele explicou que a parceira de dança do príncipe para a cerimônia de maioridade seria escolhida entre as garotas da lista, e o príncipe herdeiro havia convidado todas elas para um chá. Dizer que ela era muito jovem não teve nenhum efeito. — Como é o príncipe herdeiro? Perguntou Aiz a seu pai. — Ele é bastante calculista, respondeu seu pai. Aiz parecia intrigada até ouvir o que seu pai disse a seguir. — Ele gosta da companhia de mulheres, mas elas são apenas suas amantes. — Ah! exclamou Aiz surpresa. O príncipe não era o tipo de pessoa com quem ela queria se envolver. Sua reputação te precede, — Por isso o imperador parece bem interessado nas suas chances. — Disse seu pai. — Ou talvez na filha de León. Aiz sabia de quem ele estava falando. Ela se lembrou de ter lido sobre ela no livro. Supostamente, ela era uma verdadeira beleza. — Quando será o chá? — Perguntou Aiz. — Na próxima semana, no Jardim da Primavera. — Informou seu pai. Luan estava radiante ao ouvir que o chá seria realizado no Jardim da Primavera. — O Jardim da Primavera é onde as flores florescem o ano todo. — Disse ela animadamente, imaginando um chá em um lugar como aquele. — Sua roupa. — Exclamou Luan, lembrando Aiz de que precisariam escolher um traje para ela no dia seguinte. — Sim, tudo bem — respondeu Aiz com uma nota de desânimo. No entanto, como seria a primeira vez que participaria de um evento como aquele, achou melhor se arrumar um pouco. — Você deve ir para a cama cedo. Vamos adiar as aulas por um tempo e prepará-la durante uma semana inteira — disse Luan entusiasmada, cerrando os punhos como se fosse uma missão que ela tivesse que cumprir seriamente. — Hã? Eu preciso terminar toda a minha lição de casa, porém — pensou Aiz, mas logo descartou a ideia. A ideia de que tudo ficaria bem a tranquilizou, afinal, preparar Aiz para o chá era extremamente importante. Naquela noite, enquanto Aiz deitava em sua cama, ela se perguntava o que aconteceria com ela. Até agora, tinha feito o possível para mudar seu destino, e, de repente, era uma candidata à Princesa Coroada, esposa de um príncipe mulherengo que mantinha amantes. Ela amava o protagonista masculino. Ele era um homem que tinha olhos apenas para uma mulher, um homem que ouvia atentamente sua esposa e acreditava nela. Para Aiz, ele era um bom homem. Aiz lembrou que ainda faltavam dois anos e meio até conhecê-lo, então precisava garantir que usaria seu tempo com sabedoria. — Vou apenas passear um pouco no Jardim da Primavera para o chá. — Pensou. Mas, novamente, ela tinha certeza de que o príncipe herdeiro se aproximaria dela, já que o imperador já havia tomado uma decisão não oficial. Ela se jogou na cama, frustrada, sem saber o que fazer. Então decidiu ir dormir e pensar sobre o que fazer no dia seguinte. Uma semana depois, Aiz e Luan se preparavam para o chá com o príncipe herdeiro. — Nossa jovem senhorita é a melhor. — Comentou Luan, vendo Aiz toda arrumada. Naquele mesmo momento, o estômago de Aiz roncou. Ela estava com fome. — Você não pode comer. Disse Lan para ela. — Eu quero ao menos beber um pouco de água. Reclamou Aiz. Mas Luan não lhe deu ouvidos. Aiz finalmente desistiu, se perguntando por que tinha que abrir mão das refeições só para ficar bonita para um príncipe herdeiro. E ainda por cima, o evento tinha sido adiado para o fim da tarde por causa da agenda matinal do príncipe. — Não é como se você fosse a única com fome, senhorita. Disse Lan para ela. Luan a tranquilizou dizendo que todos estariam com fome, já que era um evento muito importante. Luan cuidou do cabelo de Aiz, colocou algumas joias e arrumou seus sapatos. — Agora só precisamos passar maquiagem e estaremos prontas. Disse Luan, agora de pé na frente dela. Ela instruiu Aiz a fechar bem os olhos para que pudesse começar. — Pronto! — exclamou Luan, levando Aiz até o espelho. Ela mencionou que evitou usar uma maquiagem muito sensual, já que Aiz ainda era muito jovem. — Você gostou? — perguntou Luan a Aiz. Aiz ficou impressionada ao se olhar no espelho. Antes, quando colocava maquiagem, parecia um pouco assustador para ela. Não sabia que Luan tinha habilidades tão profissionais. Uma batida na porta interrompeu as duas. — Uma. — Aiz? Chamou a voz de seu pai da porta, perguntando se ela estava pronta. — Sim, pai! — respondeu Aiz. Seu pai entrou no quarto, olhando para ela, impressionado. — Pai? Chamou Aiz duas vezes, mas ele apenas ficou parado, olhando para ela. — Minha filha, você está tão linda! — disse ele, virando-se. Seu pai a levou até o Jardim da Primavera, acompanhado por Luan. — Pode ir agora, pai. Por favor, não se preocupe tanto! — disse Aiz a seu pai enquanto ele estava do lado de fora da carruagem, olhando para ela com preocupação nos olhos. Ele lhe disse que, por ser tão bonita, certamente receberia muita atenção, e a alertou para evitar receber atenção demais. — Entendi! — respondeu Aiz a seu pai. Quando Aiz chegou ao Jardim, ficou impressionada com o que viu. As pessoas ao redor apenas conversavam entre si. — Tão cheio! — Faz tempo que não vejo tantas pessoas! — disse Aiz, olhando ao redor. Ela se virou para o lado e viu uma mesa de comida em um canto. Pensou que seria uma boa ideia aproveitar a oportunidade para encher o estômago. Quando estava prestes a se mover em direção à bandeja de comida, foi interrompida por alguém. Olhou para trás para ver quem a havia parado e viu Luan. — Você não pode pegar nada! — disse Luan a ela. — Por quê? — perguntou Aiz. Luan respondeu que o príncipe herdeiro ainda não a tinha visto. — Mas estou com fome — disse Aiz. Luan implorou para que ela aguentasse um pouco mais. — Não consigo suportar ficar com fome — reclamou Aiz. Luan finalmente cedeu, dizendo a Aiz que poderia tomar apenas uma bebida. — Então é isso? Só posso tomar uma bebida em uma festa chique como essa? — pensou Aiz resignada. Enquanto Ari se aproximava da mesa, ela encontrou uma jovem que também estava ali para pegar uma bebida. Aiz se perguntou se a garota estava na mesma situação que ela. Olhou para a menina e ficou maravilhada com sua beleza. Então, virou-se para cumprimentá-la. — Olá! — disse Aiz. — Ah, sim! — Olá! — respondeu a jovem. — A bebida está bem gostosa! — comentou Aiz rindo, tentando puxar conversa. A garota apenas acenou com a cabeça, sem dizer nada. Foi então que Aiz percebeu que ela era apenas uma criança, e parecia bastante exausta. Aiz se aproximou e sussurrou. — Eu não comi nem café da manhã nem almoço. Mal consegui permissão para pegar essa bebida. A jovem respondeu que estava na mesma situação. — As criadas me deixaram sem comida desde o jantar de ontem à noite, quando souberam que eu tinha um convite do palácio. — Não sei por que tenho que passar por tanta dificuldade — disse ela para Aiz. Aiz a sentiu em concordância. A menina perguntou se ela era a Lady Aiz, por causa do cabelo cor-de-rosa, e comentou que já tinha ouvido muito sobre ela por parte do pai. — É mesmo? — disse Aiz. A jovem se apresentou como Viol Dessel. Aiz a reconheceu. Ela era a jovem dama do ducado. — Também já ouvi falar muito de você, Lady Dessel — respondeu Aiz. — Por favor, me chame de Viol — pediu Viol a Aiz. — Que prontamente atendeu. Enquanto isso, o príncipe ainda estava no palácio imperial. — O que há de errado, meu senhor? — perguntou um jovem ao príncipe, ao vê-lo suspirar. — Não sou simplesmente magnífico — respondeu o príncipe herdeiro. — Claro que é — disse o jovem. O jovem príncipe continuou a se elogiar, e o rapaz o acompanhava nos elogios. Sua conversa foi interrompida por um homem que veio informar que todos os preparativos estavam prontos. — Excelente — disse o príncipe. — Lan — chamou o príncipe herdeiro, e o jovem respondeu. O príncipe perguntou o que as damas estavam fazendo naquele momento. Lan informou que elas estavam esperando por ele, sem comer nada. O príncipe ficou surpreso ao saber que elas não estavam comendo. Lan explicou que as damas achavam que precisavam se abster para manter suas figuras, todas querendo parecer bem para ele, mesmo que isso lhes causasse desconforto. O príncipe sorriu, e se dirigiu ao local onde as garotas o aguardavam. Assim que entrou e as cumprimentou, todas se inclinaram em respeito e imediatamente foram pegar comida, como se estivessem tentando se livrar das formalidades para finalmente comerem algo. Aris percebeu que as damas começavam a devorar a comida, e ficou preocupada que os alimentos acabassem em breve. Ela finalmente viu um petisco e o pegou de uma mesa próxima, prestes a comê-lo, quando uma garota a segurou, e o petisco escorregou de suas mãos, caindo ao lado da perna do príncipe herdeiro. Aris ficou nervosa, olhando fixamente para o príncipe, que olhava de volta para ela. O que é isso? Perguntou o príncipe. Aris ficou em silêncio enquanto se abaixava para pegar o petisco. Ao mesmo tempo, o príncipe também se abaixou, pegando o petisco e dizendo que ela não deveria pegar algo que tivesse caído no chão. Você está certo, respondeu ela, parecendo triste, provavelmente esperando ter algo para comer. Por acaso você tem um tipo ideal? Perguntou o príncipe. Aris ficou surpresa com a pergunta do príncipe. Ele repetiu a pergunta, e dessa vez, Aris respondeu, dizendo que gostava de homens que tinham olhos apenas para uma mulher. Antes que percebesse, o príncipe já não estava mais com ela, pois havia se afastado para falar com outra garota. Aris se perguntou por que ele demonstrava tal atitude depois de ter feito a pergunta primeiro. A jovem que havia segurado Aris, fazendo a comida cair de suas mãos, veio se desculpar pelo que tinha feito, admitindo que estava com muita fome. Aris a tranquilizou, dizendo que estava tudo bem. Nesse momento, Luan entrou na sala, perguntando se Aris estava bem. Ah, sim, estou, respondeu Aris pedindo desculpas por tê-la preocupado. Luan repreendeu-a levemente por não ter sido mais cuidadosa. Em seguida, abriu um cobertor e entregou a Aris alguns lanches que havia guardado para ela. Obrigada, disse Aris sorrindo. Fiz questão de pegar os que você estava de olho antes, informou Luan. Os olhos de Aris brilharam ao olhar para Luan. Ela estava tocada pela gentileza e consideração de Luan, exatamente como esperava da protagonista da história original. Eu te amo, exclamou Aris, abraçando Luan. Entendi, mas apresse-se e coma. Você está com fome, não está? Perguntou Luan. Aris e Luan olharam adiante e viram Viol sentada sozinha. Luan, já volto, disse Aris, aproximando-se de Viol. Ao se aproximar, viu Viol suspirar. Você deve estar com fome, não é? Aris disse, sentando-se ao lado dela. Eu queria me afastar. Dele, respondeu Viol, fungando e olhando para Aris. Aris a observou, admirada. Ela fica ainda mais bonita quando está triste, pensou, olhando para Essel. Aris então entregou a Viola os lanches que Luan havia dado a ela. Acho que você deve estar com mais fome do que eu, disse Aris. Essel agradeceu, olhando para Aris com os olhos cheios de lágrimas. Posso te chamar de irmã mais velha? Perguntou Viol. Aris ficou surpresa por ter conquistado o coração de Viol com um simples lanche. Estava certa de que o príncipe herdeiro também poderia ter conquistado Viol se conhecesse esse método. O príncipe herdeiro parece estar interessado em você, comentou Aris. Essel balançou a cabeça, informando Aris que não era grande fã do príncipe herdeiro. Aris ficou curiosa e perguntou o motivo. Viol explicou que o príncipe mantinha amantes e não sabia valorizar uma única mulher e isso a incomodava. Eu também não gosto, disse Aris, contando a Viol que seu pai era alguém que só tinha olhos para sua mãe. E ela gostava de pessoas que pensavam assim. Para ser sincera, há um homem que eu guardo no meu coração, confessou Aris a Viol. Viol quis saber quem era e Aris contou que era um homem que vivia no campo de batalha. O soldado que os liderou a vitória na guerra contra o Império de Oren. Te incomoda que ele seja um plebeu? Perguntou Viol. Aris assentiu, mas disse que ainda assim gostaria de conhecê-lo melhor. Você deveria escrever uma carta para ele, sugeriu Viol. Uma carta? Aris perguntou surpresa. Sim, confirmou Viol, explicando que poderiam desenvolver uma amizade por meio de cartas leves e descontraídas. Aris nunca havia pensado em escrever cartas, mas agora, ao pensar nisso, sentiu que não havia razão para esperar até se casarem. Não havia motivo para não se aproximar dele antes disso. A conversa delas foi interrompida pela chegada do príncipe herdeiro, que estava à procura de Essel. Quem é a dama ao seu lado? Perguntou o príncipe, lembrando-se de que era Aris quem havia deixado o lanche cair perto dele. Sou Aris Horizon, Alteza. Aris se apresentou. Então você é Aris Horizon? Disse o príncipe, um tanto surpreso. Ele informou que seu pai, o Imperador, havia falado sobre ambas. De qualquer forma, vocês duas já se tornaram amigas? Perguntou o príncipe. Essel confirmou que sim, pois compartilhavam as mesmas opiniões. Depois de um tempo, o príncipe se afastou delas. Finalmente ele se foi, comentou Aris. Sim, respondeu Essel, sentindo-se desanimada ao apoiar a cabeça na mesa. Não sei se isso ajuda, mas o jardim é realmente lindo. Talvez vê-lo melhore seu humor, sugeriu Aris. É bonito o suficiente para eu querer incendiá-lo, respondeu Essel. Ainda cabisbaixa, sem se mover de seu lugar. Aris sorriu ao olhar para ela. Você tem um sorriso lindo, irmã mais velha, elogiou Essel. Aris comentou que o príncipe herdeiro, a quem consideravam mimado da realeza, a teria perseguido se a tivesse visto naquele momento. Colocando a mão na cabeça, ela pensou em como seu pai estaria preocupado agora. As duas começaram a conversar sobre a situação de uma garota ser escolhida como parceira de dança do príncipe no chá. Ambas concordaram que o jardim era realmente bonito, mas que as pessoas eram bastante medíocres. Elas riram juntas. Aris e seu pai voltaram para casa em uma carruagem. Durante o trajeto, ele comentou sobre a proximidade dela com Essel. Aris relembrou o tempo que passaram juntas no jardim e explicou ao pai que as duas compartilhavam pontos de vista semelhantes. Pai! Chamou Aris. O que foi? Perguntou ele. Por que você não se casa de novo? Perguntou Aris. Seu pai ficou espantado com a pergunta. Um segundo casamento? Você está trazendo à tona um assunto assustador. Ele comentou. Aris explicou que quando ela se casasse e se mudasse, ele ficaria sozinho. Você vai continuar morando nesta casa? Disse seu pai, explicando que planejava passar o título para ela, já que ela era talentosa o suficiente para sucedê-lo. Você está pensando em trazer um genro adotado? Perguntou Aris. De fato? Respondeu seu pai. Aris imediatamente disse que não queria herdar o título. Suspirou, sugerindo que ele encontrasse alguém mais adequado, pois ela só precisaria de dinheiro quando saísse de casa. Está bem, concordou seu pai, tentando continuar a conversa, mas foi interrompido por Aris, que já tinha decidido sobre o assunto. Quando chegou em casa, Aris sentou-se e deitou a cabeça sobre a mesa, pensando que teria muito trabalho se se tornasse a marquesa. Ela sabia que nunca conseguiria relaxar se herdasse o título de seu pai. Seu plano era viver uma vida confortável, casando-se com o protagonista masculino e passar seus dias pacificamente com jardins de chá intermináveis. Ela sabia que, se se tornasse marquesa, esse sonho se tornaria nada mais do que papel rasgado, destinado ao lixo. E era por isso que ela também não queria se tornar a princesa herdeira. Deveres reais não eram um estilo de vida desejável para ela. Antes de acordar no corpo de Aris, sua vida tinha uma data de validade. O câncer é incurável, disseram. A vida era curta, então ela fazia o que queria. Leu todos os romances que pôde encontrar. No entanto, a maioria dos romances tinha homens que pareciam mulheres. E ela não gostava de homens assim. Especialmente porque eles a lembravam dos homens que conheceu na vida real. Foi então que descobriu este romance. Não era popular de forma alguma, mas era perfeito para ela. Era como se o autor tivesse criado seu homem ideal. Por isso, ela precisava acabar ao lado do protagonista masculino, não importava o quê. — Esse papel de carta combina comigo? — perguntou Aris, levantando um pedaço de papel e mostrando para Luan. — Combina! — respondeu Luan. Aris pegou o papel e voltou para o seu quarto, onde começou a escrever uma carta. — Querido comandante Roy! — começou ela. Na carta, Aris parabenizava-o por sua vitória e mencionava que seu coração saltou de alegria com a maravilhosa notícia. Ela também acrescentou que estava na primavera, enquanto sabia que lá ainda era inverno, então pediu para que ele cuidasse da saúde. — Não se preocupe em responder, sei que você está muito ocupado — finalizou ela. Aris colocou a carta em um envelope e o selou. — Devemos arranjar alguém para entregar esta carta, certo? — ela perguntou a Luan, que estava ao seu lado. — Entrega em mãos? — perguntou Luan surpresa. — Sim — respondeu Aris, explicando que precisariam ter certeza de que a carta seria entregue corretamente. Luan olhou para ela, preocupada, e perguntou se Aris sabia o que significava enviar uma carta para um homem que ela nunca conheceu. — Sei o que você está tentando dizer — respondeu Aris. — É por causa dos rumores que vão se espalhar se uma jovem nobre de 16 anos entregar esse tipo de carta, certo? Luan ficou aliviada ao ver que Aris entendia as implicações do que estava prestes a fazer, mas queria saber qual era o plano de Aris caso os rumores realmente se espalhassem. — E daí? — Aris perguntou. — Isso importa para mim — disse Luan, perguntando por que ela queria enviar uma carta para um homem como ele, especialmente porque tinha ouvido rumores de que ele só se relacionava com mulheres não verbais. — Não verbais? — perguntou Aris. Luan confirmou, mas isso não impediu Aris de continuar com seu plano. — Está tudo bem para mim — exclamou Aris. Luan não gostava do que estava acontecendo. — Aris sabia que o interesse de Roy por mulheres não verbais era algo que ele inventara porque estava cansado de seus superiores tentando arranjar encontros para ele. — Você nunca leva essas coisas a sério — disse Luan. — Não há com o que se preocupar — Aris a tranquilizou. A conversa delas foi interrompida pela chegada de um mensageiro. — Ah, parece que o mensageiro chegou. Acho que seria bom se você fosse um pouco rígida com ele — sugeriu Luan quando o mensageiro entrou na sala. — Seu nome? — perguntou Aris ao rapaz. — É Ewan — respondeu o menino. Ela entregou a carta ao garoto e instruiu-o a entregá-la ao comandante Roy. — Sim, minha senhora — respondeu Ewan. Aris disse que não era necessário esperar uma resposta. Enquanto isso, Luan o observava de lado. E o mensageiro sentiu um calafrio ao ver o olhar intenso de Luan. — Você deve cumprir esse dever em segredo — disse Luan ao mensageiro. — Sim — gaguejou o mensageiro. — Naquela noite, no Palácio Imperial, o chá demorou mais do que eu pensei — disse o imperador ao seu filho, o príncipe herdeiro. — Pai, o que o senhor queria discutir? — perguntou o príncipe ao imperador. O imperador queria saber a decisão do filho sobre a garota que ele escolhera como parceira de dança no chá. O príncipe assegurou ao pai que havia feito uma escolha. — Eu escolho Aris Horizon — disse o príncipe ao seu pai. O príncipe suspirou ao ver que seu pai havia partido. — Por que você a escolheu? — perguntou o jovem mordomo ao seu lado. O príncipe explicou que a havia escolhido para que as outras mulheres não ficassem com ciúmes. — Como assim? — perguntou o mordomo confuso. O príncipe continuou explicando que as damas que ele havia encontrado naquele dia já começavam a ansiar por ele. Então, não importava quem ele escolhesse, as demais ficariam com ciúmes e nem conseguiriam esconder isso. Foi por isso que ele escolheu alguém tão inesperado, para mantê-las em alerta. Ele informou ao mordomo que se lembrava do que Aris lhe dissera no chá, que ela não representava uma ameaça para elas, já que ele não era o tipo dela. O príncipe esperava que Aris não pensasse muito sobre isso e apenas visse como uma honra e nada mais. — Há algo errado? — Aris perguntou ao pai enquanto tomavam chá. Seu pai colocou a mão no rosto quando Aris lhe fez a pergunta, recordando o momento em que ouviu a notícia do imperador. Ele tentou argumentar com o imperador, explicando que ela era apenas uma garota de 16 anos, que ainda não tinha feito sua estreia. No entanto, o imperador foi inflexível. O imperador explicou que não era sua intenção, mas com sua filha sendo escolhida para ser a princesa herdeira, sua estreia seria antecipada, e o baile de debutante seria realizado em um mês. O marquês Orison não teve escolha a não ser dar a notícia à sua filha. Sua alteza, o príncipe herdeiro, disse que escolheu você para a primeira dança. Ele disse a Aris. Aris ficou chocada ao ouvir aquilo, pois o príncipe mal tinha olhado para ela naquele dia. Luan, por outro lado, estava radiante com a escolha do príncipe herdeiro por Aris para a primeira dança, o que fez Aris lançar-lhe um olhar de desaprovação. — Quanto tempo falta para o baile? — ela perguntou a Luan, visivelmente triste. — Um mês! — respondeu Luan, cantando enquanto se afastava, já pensando no vestido que Aris usaria naquele dia. O mensageiro ajustou suas roupas enquanto um jovem mordomo se desculpava com ele. Ewan se virou para o garoto, perguntando se havia algo acontecendo, pois a investigação que haviam realizado sobre ele parecia muito minuciosa para um simples mensageiro. O jovem, que estava ao lado do comandante Roy, explicou que recentemente houvera uma tentativa de assassinato contra o comandante. O jovem entregou o restante das roupas a Ewan, que tirou uma carta dada por Aris e a entregou ao garoto. — De quem é? — perguntou o jovem. — Ah, minha senhora é uma fervorosa apoiadora do comandante Roy — respondeu Ewan. Isso fez o garoto perguntar quem era a senhora de Ewan. — É Lady Aris Orison — Ewan respondeu entregando a carta. O garoto prometeu que se certificaria de que a carta fosse entregue ao comandante Roy. Ewan partiu, cético, esperando que a carta realmente chegasse ao destino. — Faz algum sentido dar todo o crédito àquele bastardo? A voz de um jovem soava irritada enquanto ele caminhava atrás do comandante Roy. — É uma vergonha. Se fosse eu, não suportaria isso. O jovem continuou falando, até que o comandante Roy disse — Chega, Derwin. O comandante informou que não havia nada que pudesse fazer, pois essa era a decisão dos superiores. Isso só deixou Derwin mais irritado. — Mas quem nos lidera nesta guerra é você, comandante Roy — disse Derwin, descontente com o fato de que os méritos conquistados com a ajuda do comandante estavam sendo atribuídos a alguém que mal mexia um dedo. — Eu sou apenas alguém que quer que a guerra termine logo — declarou o comandante Roy, claramente despreocupado com a situação. Derwin entendia o que o comandante queria dizer, mas ele sabia o quanto Roy havia conquistado durante a guerra. Queria saber se o comandante ficaria satisfeito com uma pensão modesta e uma medalha de baixa categoria. — O que você vai fazer depois? Adotar um gato e começar a observar pássaros? — perguntou Derwin. O comandante Roy não respondeu. — Bem, acho que não precisamos mais nos preocupar com nossos inimigos — comentou Derwin. — Ter inimigos seria incômodo — respondeu o comandante Roy imediatamente. — Sim, sim, você é talentoso demais, comandante. — É um desperdício de seus talentos deixar que outros sejam promovidos no seu lugar — murmurou Derwin. O comandante Roy respondeu, dizendo a Derwin. — Ele continuou, explicando que por mais talentoso que alguém fosse, ele não passava de um mero soldado se não tivesse apoio político. Portanto, sua vida poderia ser tirada a qualquer momento se suas ambições ultrapassassem seus limites. — Quero ter uma vida longa e tranquila — disse a Derwin, que finalmente desistiu de tentar entender o tipo de pessoa que o comandante Roy era. O jovem que havia recebido a carta de Ewan entrou naquele momento, entregando a carta ao comandante Roy. — Quem é dessa vez? — perguntou Derwin, inclinando-se para espiar por curiosidade. — É da Lady Orison — respondeu o jovem. Derwin ficou surpreso ao ouvir isso, sabendo que era raro um nobre enviar uma carta a um plebeu. O comandante Roy olhou para a carta sem dizer nada. — O que está escrito na carta? — perguntou Derwin. O comandante Roy informou que era apenas uma mensagem de congratulações por seus feitos, comentários sobre o clima, para ele cuidar da saúde, e que não havia necessidade de responder. — É da Marquesa Orison — insistiu Derwin, sugerindo que ele deveria enviar uma resposta. Derwin mencionou que a família Orison era famosa, e até a Casa Imperial os reconhecia. O comandante Roy não disse nada, e se dirigiu à lareira do quarto prestes a jogar a carta no fogo, quando Derwin o impediu, dizendo que ele não podia queimar algo assim. — Se fizer amizade com ela, poderá ter uma carreira de sucesso — disse Derwin a ele. — Eu já tive mais sucesso do que esperava — respondeu o comandante Roy, mas Derwin não aceitava aquilo. Ele queria que o comandante Roy alcançasse pelo menos o posto de comandante-chefe. O comandante tentou convencê-lo de que as cartas poderiam parar de chegar após uma ou duas respostas diárias. — Você realmente acha isso? — perguntou Derwin, ao que o comandante Roy confirmou com um sim. Naquela noite, enquanto caminhavam, o comandante Roy perguntou a Derwin quantos anos Ares tinha. — Ela tem 16 anos — respondeu Derwin imediatamente. — Você está bem informado — comentou o comandante Roy. Derwin explicou que sabia disso porque Lady Orison era famosa por sua beleza, e isso era de conhecimento comum entre os homens. Ao ouvir isso, o comandante Roy concluiu que Ares estava enviando as cartas apenas porque ainda era jovem e não havia encontrado alguém de sua idade. Decidiu que esperaria até que as cartas parassem de chegar. O comandante Roy não gostava das cartas que ela enviava. Sentia-se apenas um passatempo temporário para ela, uma dama de sangue nobre. No entanto, havia algo reconfortante na atenção que recebia, algo que o fazia sorrir. — Talvez eu realmente precise de um descanso do campo de batalha — disse o comandante Roy a Derwin, olhando para o céu. — Eu escrevi uma carta para o comandante Roy — disse Ares animadamente. Viola ficou feliz por ela, e Ares explicou que o mensageiro cavalgava em um cavalo acelerado por magia, então a mensagem chegaria em um mês. — Você está esperando uma resposta? — perguntou Viola. Ares balançou a cabeça, dizendo que não achava que o comandante Roy responderia. — Por que não? — questionou Viola. Ares explicou que era apenas a sensação que tinha. Ela pensava sobre isso, e estava certa de que não era a única a enviar cartas de admiração para ele, mas não iria parar de enviá-las. Para ela, era assim que ele saberia que seus sentimentos eram reais. — Que romântico — comentou Viola, esperando que ela mesma encontrasse alguém que a aceitasse. Por quem ela realmente era? O pai de Viola, o Duque, queria passar o título de Duque para ela, e Viola tinha dito que gostaria disso, o que a fazia ser extremamente cautelosa na escolha de um marido. — Ah, eu queria te contar. O príncipe herdeiro me convidou para um chá — disse Vi a Ares, o que a deixou confusa. Viola explicou que o príncipe herdeiro talvez estivesse interessado nela, mas escolheu Ares como parceira de dança por outro motivo. — Não há como ele escolher a mim — Ares respondeu, mas depois ponderou que o príncipe herdeiro tinha feito uma boa escolha, considerando que o imperador a aprovava. Ares estava ansiosa para escrever a próxima carta ao comandante Roy. — Por quanto tempo você pretende enviar cartas para ele? — perguntou Viola. — Dois anos e meio — respondeu Ares, explicando a Vi que esse seria o tempo suficiente, pois só ela sabia que tinha que se casar com ele depois disso. O mês passou rapidamente, e o clima mudou de primavera para verão em um piscar de olhos. — Aqui está — disse Ares, olhando para a caixa de madeira que seu pai lhe dera. — Abra — instruiu seu pai. Ela abriu e encontrou lindas joias dentro. Seu pai lhe contou que pertenciam à sua mãe e que eram passadas de geração em geração na família Maris. — É para mim? — perguntou Ares, estendendo a mão para tocar o colar. O marquês Orison garantiu a ela que sim, era dela. Mesmo que não se tornasse a marquesa, ela ainda era a herdeira direta, e era justo que tivesse as joias. — Por favor, não chore — disse ela, tentando animar o pai. — É só poeira que entrou nos meus olhos — disse seu pai, cobrindo o rosto com as mãos. — Não é como se eu fosse me casar amanhã — disse Ares, acrescentando que usaria o colar durante o baile. — O colar que minha mãe costumava usar — pensou Ares olhando para a caixa. Mesmo que fosse sua mãe apenas nas histórias, sentiu como se tivesse sido aceita de alguma forma. Naquela noite, no baile, Ares estava pronta. — Desculpe por ter demorado — disse ela ao pai ao sair da mansão. Seu pai ficou tão impressionado ao vê-la que mal conseguia se mover quando ela sugeriu que deveriam ir. — O que foi? — ela perguntou ao pai. — Você está linda — comentou ele. Ares abraçou o pai, dizendo que ele também estava ótimo. No Palácio Imperial, todos olhavam para Ares e Luan, que estavam em um canto. Ares se sentiu tão desconfortável ao ver que todos estavam interessados nela. — Estão todos olhando — disse Luan, sorrindo por trás de Ares. A atenção de Ares mudou imediatamente quando ouviu seu nome. Vi tinha chegado. Vi apresentou sua criada a Ares, cujo nome era Ante. — Ouvi muito sobre você, Lady Ares. — É um prazer finalmente conhecê-la — disse Ante. Luan apenas ficou parado, olhando para Ante com uma expressão entediada. — Prazer em conhecê-la também — respondeu Ares, animada. — Então esta é a lei de Ares — pensou Ante, olhando para Ares da cabeça aos pés. Não sabia se era por causa de sua aparência ou das roupas que usava, mas tinha certeza de que a beleza de Ares estava definitivamente no nível mais alto. Ante sentia que sua senhora era superior a Ares, até ver o colar no pescoço de Ares. — Imaginar que ela usaria diamantes como se não fosse nada — pensou Ante. Luan, ao observar a expressão de Ante e a maneira como ela mordeu o dedo, parecendo descontente, sabia que elas tinham vencido. Silenciosamente, agradeceu ao marquês. — Nesse momento, o príncipe herdeiro entrou, cumprimentando todos. — Espero que todos estejam se divertindo — disse ele, enquanto se aproximava das duas garotas. Ambas se curvaram, desejando-lhe um feliz aniversário. O imperador entrou quase imediatamente. Todos se viraram para ele enquanto ele perguntava. — Então, você é Ares Orison? Você é tão bela quanto dizem. — Obrigada — respondeu Ares. Quando o imperador terminou seus cumprimentos, a música começou a tocar. — Vamos — disse o príncipe, caminhando até Ares com a mão estendida. Ela a pegou, olhando para ele de forma estranha. — Você é a próxima, viola. — Prepare-se — o príncipe disse a Vi, que desejou a Ares uma ótima dança, enquanto ela e o príncipe se afastavam. — Sua majestade — chamou Ares enquanto dançavam. — Eu tenho algo a lhe contar sobre viola — implorou a ele que não pressionasse uma garota de 13 anos. Ela explicou que, assim como ela, viola queria um homem que tivesse olhos apenas para uma mulher. — Bom, pessoal, ainda há muito mais para descobrir nesta história. Mas, por enquanto, é aqui que essa parte termina. Se vocês quiserem que a história continue, por favor, comentem.